Eu resolvo jogar Uno com os meus amigos Taca esse mais dois aí, fi da mãe Toma esse quarto, otário! Só uma pergunta Eu vou te socar com o punho esquerdo ou vou te socar com o punho direito? Vai, tenta descobrir Uno, o destruidor de amizades A namorada O namorado Que bom! Eu, essa sobremesa parece ser bem gostosa, hein, sogro? Minha namorada Baca Recebe seu primeiro salário Mulheres, vamos nos divertir no shopping Homens Se não for pra gastar assim Ah, gente, nem gasta Ei, Otaku, fã de Demon Slayer Você já parou pra pensar E se o Nengoku virasse um Oni Será que ele seria capaz de derrotar o Acasa? Bom, eu fiz um vídeo sobre isso Confere aqui na descrição, no link dos comentários Porque na boa Tá incrível Nunca julgue um livro pela capa Minha vontade de não ir pra escola amanhã Eu Eita vontade Gigante Mulheres Ai, eu gosto de água com gás Ai, eu gosto de água com gás Eu prefiro sem gás Homens Se tá escrito água Então dá pra beber Pô, nunca vi falar que água faz mal Zero, Tchul Iorite MC Pipoquinha Risco Biológico Um deficiente para por nós Ai eu olho pro meu amigo A cara dele Mas minha filha Você não tem condições de morar sozinha Como você vai se sustentar? Engraçado como eu já pensei nisso Maior não significa necessariamente melhor Essa parte da minha vida Essa pequena parte Se chama felicidade Tudo o que eu queria ouvir Anime com história Animes sem história Esse aqui é literalmente com história Eu conversando em público com algum desconhecido Eu mandando áudio falando Ah, Zé da manga Pros meus amigos Homens começando um novo jogo Homens jogando o mesmo jogo Só que no PC Se não for pra jogar assim Eu nem jogo Tem certeza? Somos 4 contra 1 Eu gosto dessa vantagem Pode vir E venham com tudo Isso, me dê na boquinha Toma Nada como uma coquinha geladinha Desculpa incomodar O interior Tem nem como Toda linda ela Todos pensam que ela é uma santa Mas eu conheço bem a verdadeira face dessa pecadora Asta É dessas que eu gosto Hehehe, buai Vocês leram isso? Eu li isso? Não Nós não somos iguais Grátis O waifu Eu Minha waifu Finalmente Algo Que eu queria Meu pai me ajudando Quando terminava de estudar A tabuada com a minha mãe Toma uma, Gohan Vamos, vamos Coma Está me escutando, Gohan É impossível Ele está com o pescoço quebrado E está agonizando Não sei nem como Eu sobrevivia Eu preciso de 5 pontos pra passar de ano Professor Entregue seus amigos que colaram Que eu te passo Eu É que pra poder vermos a luz Antes temos que estar no meio das trevas Minha missão era assassinar meu clã Uma alma Por outra alma Porque sempre que eu vou acordar o meu amigo Ele faz essa cara Muito Suspeito Dou trigo para duas vacas Elas se olhando Hora do céu Quando eu estou no trabalho E penso que trabalhei mais de 3 horas O meu relógio Só faltam 71 horas 59 minutos E 59 segundos O que? Não Só um único segundo se passou Pelo amor de Deus Me tira daqui Eu Visito a casa do meu amigo A mãe dele Automaticamente Tá afim de tomar um chá Com uma mãe dessas E ele ainda pergunta Por que eu vou lá todo dia? Tire suas roupas Precisamos conversar A conversa Calma, calma Como tu quer ser um otaku de cultura Com a sua coluna toda torta Assim não vai dar nem pra ver os vídeos direito do canal Então primeiro Ajeita a tua coluna E faça aquela pausa maravilhosa Pra deixar o like no vídeo E se inscrever no canal Porque dessa forma Você vai se tornar um otaku de cultura Então vamos continuar com os memes Modelo mais famosa Que recebe milhões A menina que trabalha no caixa do mercado Uma joia Não identificada Como é o personagem? Como é o cosplay? Sempre belíssimos Existem dois tipos de protagonistas de animes De ação O meu mestre me disse Que homens que batem em mulheres São os maiores miseráveis desse mundo Tô nem aí se é mulher, criança ou velho Eu bato em todo mundo Caralho, cuzão Mulheres que assistem anime Homens que assistem anime Eu e o de verdade Indo resolver uma treta Que eu mesmo causei Tu vai acabar tomando um susto Olha o caminhado Elemento É o passo delento Vai fechando o tempo Se não for pra ter uma amizade assim Então Eu nem quero ter Quem não sabe Quem sabe Por favor, venha conosco para o paraíso Não, venha para o inferno Inferno Paraíso E agora Eis a questão O hambúrguer que me foi servido O hambúrguer que eu vi na propaganda Eita, propagandinha Enganosa essa Meu amigo O importante é o coração E não a aparência Eu Ô miserável Parece um cão chocando mangas Carne boazinha Carne suculenta Hummm, que delicinha O pai vendo a galeria de fotos No celular do filho Moleque imbecil Nem pra ver mulher de verdade Vou mostrar isso pra sua mãe O filho vendo a galeria de fotos do pai Velho tarado Vou mostrar pra mãe Hit no restante do mundo Hit no Japão Será que da cabeça dele também sai Alguma técnica especial Agora eu entendi Como ele ficou com ela Muito interessante essa Assombração Já vi isso em Algum lugar Gojo Aproveite É a sua chance Jiraiya vira Hokage O novo uniforme Jonin Se não for pra colocar esse uniforme Ele nem vera Eu explicando pra voz da minha cabeça O porquê ela não pode contar uma piada engraçada Enquanto a professora explica sobre o OROCASTO Filho briga na escola Mãe Tá de castigo O pai Não dá pra acreditar que não tenha sido capaz de deter aquele cara com seu poder de luta Se você tem mesmo sangue de guerreiro Ao menos faça com que o inimigo sinta algum desespero Se apanhar É que vai ficar de castigo Anime Rentão Hum Eu desconfio Google Aba Anônima Ele gosta Eu começo a namorar A menina que sempre me rejeitava e me tratava mal E sempre Fui apaixonada por você Sempre Pão ou raro nenhuma All Might vs All For One Madara vs Guy Frank vs Sr. Pink Yes 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 Só queria poder estar nesse quarto também Pra tirar pelúcia do Sonic Destes entulhos Pelo amor de Deus Arrumem o quarto Naruto vendo que a vida não é só salvaremos revoltados Bora Hora do show Quando eu vejo um filósofo falar a mesma coisa que eu Só que há 300 anos atrás Eu Eu sempre soube Não preciso desta merda Então dá pra mim Eren Por favor Se você riu Já sabe Vai de tobogã Desenho de um Shinigami japonês em 1841 O desenho de um Shinigami japonês em 2023 Isso que eu chamo de evolução Tire suas roupas Precisamos conversar A conversa É uma conversa um tanto quanto Interessante Aquelas frases De respeito Dois gigas Em um em ra Depois de extrair Dez gigas Como? Como cabe tudo isso? Spy Family Fans Fãs de Fullmetal Alchemist Algo de errado Não vai dar certo Netflix Tem alguém assistindo? A filha de alguém A Netflix Nem pergunta mais Só deixa rolar Não Não pode ser Homem ou mulher Um cu É um cu Eu esperando o maluco Que vai pedir o link Que vai pedir o link